Música Bem-vindos ao Macho Pedro Prespecial No programa de hoje eu quero falar sobre a Electra Mais uma edição não tão recente Mais um daqueles programas que eu estou revirando o baú das revistas não lidas Essa Electra é do Totalmente Nova Marvel Que foi publicada em junho e outubro de 2016 Mais que nos Estados Unidos, a série inteira é da edição número 1 a 11 Nos Estados Unidos foi publicada entre 2014 e 2015 E tem roteiros do Harden Blackman com as ilustrações do Michael Del Mundo E, bem, é uma história que eu achei bem legal, eu curti bastante Na verdade é um arco, só são 11 edições que vai contar uma história completa E dentro dessa história completa, a primeira edição, as cinco primeiras Ela fecha mais ou menos um arco de introdução E depois as outras seis edições tem... é dividido em dois arcos Mas dá pra... é o melhor, a melhor experiência de leitura Lendo de uma forma... é a revista inteira, né? As 11 edições, que ela vai contar uma história só Que a Electra começa passando por um... uma crise de identidade, uma crise de profissão Sabe? As pessoas que já... o pessoal que já trabalha, fez faculdade E aí, em determinado momento você começa a pensar Mas por que que eu tô fazendo... por que que eu fiz essa faculdade no último ano De história, né? Eu tô cursando história, eu demorei cinco anos pra cursar E aí eu tô... depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado Mas a cada final de percurso, a cada final de ciclo Eu acabava sempre me perguntando Nossa, mas por que que eu tô fazendo isso? Eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida depois Eu vou conseguir emprego? Vou conseguir emprego no quê? Muitas pessoas passam por essas crises E a Electra vai passar por isso Ela já foi heroína, já foi assassina Ela já foi bailarina, já foi diversas coisas A gente da SHIELD E ela não sabe o que que ela é Ela não sabe o que que ela quer ser E aqui ela passa por esse processo Até ela aceitar o que ela... O que ela é de verdade Que pode ser uma somatória de tudo Na verdade a gente nunca deixa de ser tudo aquilo que a gente já foi A gente é uma somatória de todas as nossas experiências A não ser que a gente perca, bata a cabeça e perca completamente a memória E comece do zero As histórias do Asa Noturna Estão falando mais ou menos sobre isso Mas mesmo assim tem pessoas que te conhecem Que vão tentar trazer você Pelo menos te lembrar as coisas que você passou Mas enfim Tô viajando completamente Essa história da Electra Ela é contratada E a gente vai acompanhar uma missão Meio que de resgate De um personagem chamado Corvo Encapuzado Ele é um assassino também Que desistiu da vida de assassino Mas nos seus últimos trabalhos Nos seus últimos anos De... Como assassino de aluguel Ele resolveu Atravessar trabalhos de outras pessoas Para conseguir juntar uma graninha Isso gerou a raiva de muita gente Então todo mundo da Liga dos Assassinos Estão atrás Desse Corvo Encapuzado E a Electra É contratada para tentar Sequestrar Prender o Corvo Sem que ele morra É um personagem que foi criado Nessa... Por essa dupla O Mike Delmundo e o Hayden Blackman Eles... Acho que esse Corvo Encapuzado Ele só vai aparecer nessa... Nessa série mesmo E é um personagem Para ele ter importância Através de flashbacks Os dois autores vão mostrar Como ele já venceu Todos os grandes assassinos Do universo Marvel Ele encontra o Caçador de Escalpos O Dentes de Sabre O Mercenário Qualquer outro São quatro grandes assassinos Que ele acaba vencendo De uma forma muito fácil Aqui os desenhos são sensacionais Isso aqui é dentro da mente Da Electra Que tem também um telepata Que aparece no meio da história Em paralelo Outras pessoas estão caçando o Corvo Tem participações especiais Por exemplo Do Caçador de Escalpos Da Mercenária A Sociedade da Serpente Trocentos outros vilões Vão aparecer Ao longo dessa... Dessas onze edições E um outro personagem criado Por essa dupla Que também só apareceu Nesse primeiro arco Ainda na metade Da passagem Dos autores É um vilão canibal Que come Pedaços Ou o corpo inteiro Das suas vítimas E a partir do momento Que ele come Esse corpo Ele consegue Consegue a memória Para bem e para mal E as habilidades Dessa pessoa É um personagem Interessante Assim É um personagem Bem poderoso Ou pelo menos Aparentemente Poderoso Aqui Beste essa cabeça de leão Mas que No fim Ele é A questão dele Ele é tão perigoso Tão perigoso Que surpreende Porque ele acaba sendo vencido E esquecem dele completamente E ele tem um nome Que não faz jus A violência Que ele propõe Que é Lábios sangrentos Ou alguma coisa assim Eu até esqueci Esqueci até de anotar Eu achei tão tosco Esse nome Você tem um assassino Que está atrás de você Que se chama Lábios sangrentos Acabou Acabou Ele tem que dar Ele tem que dar Outro nome Para ele mesmo Porque com esse nome Ele não coloca medo Em ninguém A não ser que seja Uma estratégia Mas enfim Passado por isso Passado por esse susto Que o nome dele Só vai aparecer no final Da passagem dele A gente tem uma história Bem legal Uma história frenética De ação O Mike Delmundo Tem esses desenhos Muito Mas ele Tende para um realismo Mas existe uma cinética Muito envolvente Uma narrativa gráfica Bem dinâmica E vai levar no fim A Electra De um lado para o outro No mundo Parece que o planeta É uma cidade pequena Onde ela vai De um lado Pulando De país em país A cada edição Ou dentro de uma mesma edição Várias e várias vezes O único porém Embora a história Seja legal Seja envolvente Vários personagens Aparecendo Tem até um dragão Que aparece A questão estética A questão estética Narrativa Ela é bem interessante Com algumas experimentações Muito funcionais Eu acho que para se tratar De uma história De um assassino Ou de assassinos A liga dos assassinos Uma assassina Assassinando assassinos E eu Foi super redundante Porque é para marcar bem isso Que era para ter muita morte Muita Mas a quantidade de mortos É extremamente baixa E no fim O que pega Bastante É que é uma história Que faz parte Da continuidade Olha mais um pouco da arte Faz parte da continuidade Do universo Marvel E por fazer parte Dessa continuidade Os editores Não permitem A eliminação De tanto personagem Mesmo que sejam Personagens secundários Terciários A gente não vê A morte Como deveria acontecer O próprio Agora que estou lendo aqui Chama Dança da morte Vocês não vão ver Esse encadernado Chama Dança da morte O primeiro encadernado Chama Linhagem Assassina Tudo remete a morte Tudo remete a sangue E não Não morre quase ninguém Morre Alguns personagens Dois ou três Mas Não são personagens de peso Para o universo Marvel E Essa Essa história A forma como ela foi conduzida As questões que foram apresentadas Ela pedia Que isso acontecesse É uma pena É uma pena Porque eu sei que isso aqui É uma decisão editorial É uma falta de liberdade Editorial Para os dois autores Que conseguiram fazer Entregar um trabalho Muito interessante Então se vocês curtiram Electra Vale a pena procurar em Sebo Acho que só em Sebo Atualmente dá para encontrar E eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud E comentem Vocês leram Electra Não leram Gostaram dessa fase Do Totalmente Nova Marvel Ou não A gente conversa nos comentários Até mais Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud A gente fala sobre filmes e séries E a gente conversa Sobre outros assuntos lá também Mas por enquanto Conversem comigo aqui Sobre Electra Aqui nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos